Os casos de coronavírus, doença respiratória com alto grau de transmissão, registrado na China, tem sido motivo de preocupação em todo o mundo. Nos aeroportos, circulam avisos sonoros da Anvisa, alertando sobre os sintomas e formas de transmissão. Nos portos, segurança reforçada para garantir condições de saúde e controle epidemiológico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária integra o Centro de Operações de Emergência Coronavírus. Instituído no dia 22 de janeiro pelo Ministério da Saúde, o comitê serve para preparar a rede pública para atendimento de possíveis casos, uma organização necessária, apesar de não haver confirmação de casos no Brasil. A chegada do vírus pelo porto é improvável. O ciclo de manifestação do coronavírus é de 12 dias. Uma viagem da Ásia para o Brasil até chegar ao porto do Itaqui, em São Luís, dura de 40 a 45 dias. Se alguém embarcar infectado, com até 12 dias deve manifestar os sintomas e o comandante deve solicitar suporte ao porto mais próximo. Além disso, a Ásia é o destino de praticamente todos os navios que saem aqui do porto do Itaqui, mas não necessariamente a origem dos navios que chegam. Independentemente da suspeita de epidemia, todos os dias é seguido no porto o mesmo Protocolo Internacional de Saúde Pública. Todas as operações são monitoradas em tempo real pelo Centro de Controle Operacional. O navio chega na área de fundeio, a que vemos no horizonte da praia, e solicita a atracação para esse centro de controle. O comandante envia para a Anvisa, que tem um posto permanente na área portuária, um boletim com as condições de saúde da tripulação. É feita a vistoria documental e em loco. Só há liberação para a atracação se todos os órgãos responsáveis estiverem de acordo. Precisa de autorização da Marinha, Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e EMAP. Caso esse sintoma venha a ser positivo, alguma coisa venha a acontecer com algum tripulante com relação a questões de saúde, é acionado o nosso plano de contingência. E aí nesse plano de contingência tem medidas de controle para que essa epidemia não entre dentro do estado do Maranhão. O tempo que o navio passa atracado depende da carga, do volume e do tipo de produto, mas chega a ficar até dois dias e meio. O vírus, que pode provocar infecções respiratórias graves, tem a maioria dos casos concentrados na China, mas já há confirmação da doença em 14 países. Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Tauã, Austrália e Estados Unidos. Além das medidas adotadas aqui no Porto e do Itaqui, a Secretaria Estadual de Saúde também está com planejamento de monitoramento, identificação e resposta rápida ao coronavírus. Quem tem mais informações é o repórter Eduardo Gomes, que conversou com representantes da SES na tarde de hoje. Oi Mariana, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui da sede da Secretaria de Saúde do Maranhão, local onde agora há pouco foi realizada uma coletiva de imprensa, para tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus. Lembrando que aqui no estado não há nenhum caso suspeito dessa doença, mas a SES trabalha em parceria com a Anvisa para fazer o monitoramento nos aeroportos e também no Porto do Itaqui. Inclusive as normas atuais, elas dizem que não é necessário que tenha uma equipe aguardando, não. Mas a recomendação é que se tenha uma ambulância disponível, caso haja uma situação para transportar esta pessoa que seja suspeita. Nós já trabalhamos em articulação com a Anvisa, como foi perguntado, de portos e aeroportos. A gente já faz parte de um plano de contingência da Anvisa para articulação diante de uma suspeita, de uma entrada de uma pessoa que esteja suspeita de qualquer doença que a gente não tenha, no Brasil ou no estado, e para tomar as medidas cabíveis de acordo com o caso. Um boletim do Ministério da Saúde, com algumas orientações, foram encaminhadas aos estados. E também aqui a Secretaria de Saúde também divulgou um documento para as unidades hospitalares aqui do Maranhão. O que faz a gente levantar o alerta é que tem que ter o vínculo epidemiológico. Então as pessoas que estão aqui, que não foram para a China nos últimos 14 dias, não precisam se preocupar que adoeceram de uma gripe e pensar que é o coronavírus que invadiu a ilha tão precocemente. Da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.